Portugal, infinito, 11 de junho de 1915, ela... De aqui, de Portugal, todas as épocas do meu cérebro, saúdo-te Walt, saúdo-te meu irmão em universo, eu de monóculo e casaco exageradamente bem-sintado, eu não sou indigno de ti, bem o sabes Walt, não sou indigno de ti, basta saudar-te para o não ser, eu, tão contigo, a inércia, tão facilmente cheio de tédio, sou dos teus, tu bem sabes, e compreendo-te, e amo-te, e embora te não conhecesse, nascido pelo ano em que morrias, sei que me amaste também, que me conheceste, e estou contente, sei que me conheceste, que me contemplaste e me explicaste, sei que é isto que eu sou, quer em Brooklyn Ferry, 10 anos antes de eu nascer, quer pela Rua do Ouro, acima, pensando em tudo o que não é a Rua do Ouro, e conforme tu sentiste tudo, eu sinto tudo, e cá estamos de mãos dadas, de mãos dadas Walt, de mãos dadas, dançando o universo na alma, ó sempre moderno e eterno cantor dos concretos absolutos, concubina fogosa do universo disperso, grande pederasta, roçando-te contra a diversidade das coisas, sexualizado pelas pedras, pelas árvores, pelas pessoas, pelas profissões, sil das passagens, dos encontros casuais, das meras observações, meu entusiasta pelo conteúdo de tudo, meu grande herói entrando pela morte dentro aos pinotes, e aos urros, e aos guinchos, e aos berros, saudando-o, Deus, cantor da fraternidade feroz e terna com tudo, grande democrata epidérmico, contido a tudo em corpo e alma, carnaval de todas as ações, bacanal de todos os propósitos, irmão gêmeo de todos os arrancos, Jean-Jacques Rousseau, do mundo que havia de produzir máquinas, Homero, do inceste sable, do flutuante carnal, Shakespeare, da sensação que começa a andar a vapor, Milton Shelley, do horizonte da eletricidade futura, íncubo de todos os gestos, espasmo para dentro de todos os objetos força, Soutener de todo o universo, rameira de todos os sistemas solares, Quantas vezes eu beijo o teu retrato, Lá onde estás agora, eu não sei onde é, mas é Deus, Sentes isso, sei que o sentes, e os meus beijos são mais quentes em gente, E tu assim é que os queres, meu velho, e agradeces de lá, Sei o bem, qualquer coisa me diz, um agrado no meu espírito, Uma erecção abstrata e indireta do fundo da minha alma, Nada do engagement em ti, mais ciclópico e musculoso, Mais perante o universo, a tua atitude era de mulher, E cada erva, cada pedra, cada homem, era para ti o universo, Meu velho Walt, meu grande camarada, Évoé, eu pertenço à tua orgia báquica, Das sensações em liberdade, Eu sou dos teus, desde a sensação dos meus pés, Até a náusea em meus sonhos, Sou dos teus, olha para mim, De aí, desde Deus, Vês meu contrário, de dentro para fora, Meu corpo é o que adivinhas, Vês a minha alma, Essa vez tu propriamente, E através dos olhos dela, o meu corpo, Olha para mim, tu sabes que eu, Álvaro de Campos, Engenheiro, poeta sensacionista, Eu não sou teu discípulo, Eu não sou teu amigo, Eu não sou teu cantor, Tu sabes que eu sou tu, E estás contente com isso, Eu nunca posso ler os teus versos a fio, A ali sentir demais, Eu atravesso os teus versos, Como há uma multidão, Aos encontrões a mim, E cheira-me a suor, A olhos, A atividade humana, E a mecânica, Nos teus versos, A certa altura, Eu não sei se leio ou se vivo, Eu não sei se o meu lugar real, É no mundo, Ou nos teus versos, Eu não sei se eu estou aqui, De pé sobre a terra natural, Ou de cabeça para baixo, Pendurado numa espécie de estabelecimento, No teto natural de tua inspiração de tropéu, No centro do teto, De tua intensidade inacessível, Abram-me todas as portas, Por força que eu hei de passar, Minha senha, Walt Whitman, Mas eu não dou senha nenhuma, Eu passo sem explicações, Se for preciso, Eu meto dentro das portas, Sim, Eu, Franzino e civilizado, Meto dentro das portas, Porque neste momento, Não sou franzino nem civilizado, Sou eu, Um universo pensante de carne e osso, Querendo passar, E que há de passar por força, Porque quando quero passar, Sou Deus, Tirem esse lixo da minha frente, Me tomem gavetas essas emoções, Daqui pra fora, Políticos, Literatos, Comercentes pacatos, Polícia, Meretrizes, Suteners, Tudo isso, É a letra que mata, Não o espírito que dá a vida, O espírito que dá a vida, Neste momento, Sou eu, Que nem um filho da puta, Se me atravesse no caminho, O meu caminho, É pelo infinito, Fora, Até chegar ao fim, Se sou capaz de chegar ao fim ou não, Não é contigo, É comigo, Com Deus, Com o sentido eu, Da palavra infinito, Pra frente, Eu meto as esporas, Eu sinto as esporas, Eu sou o próprio cavalo em que monto, Porque eu, Por minha vontade de me consubstanciar com Deus, Eu posso ser tudo, Ou posso ser nada, Ou qualquer coisa, Conforme me der da gana, Ninguém tem nada com isso, Loucura furiosa, Vontade de ganir, De saltar, De urrar, Zurrar, Dar pulos, Pinotes, Gritos com o corpo, De me camponear as rodas dos veículos, E me meter por baixo, De me meter adiante do giro do chicote, Que vai bater, De ser a cadela de todos os cães, E eles não bastam, De ser o volante de todas as máquinas, E a velocidade tem limite, De ser o esmagado, Deixado, Deslocado, Acabado, Dança comigo, Walt, Dança comigo, Lá do outro mundo, Esta fúria, Esta fúria, Salta comigo neste batuque, Que esbarra com os atos, Cai comigo sem forças no chão, Esbarra comigo, Tonto nas paredes, Parte-te, E esfrangalha-te comigo, Em tudo, Por tudo, A roda de tudo, Sem tudo, Raiva abstrata do corpo, Fazendo maelstruns na alma, Arre, Arre, Vamos lá pra frente, Se o próprio Deus impede, Vamos lá pra frente, Não faz diferença, Vamos lá pra frente, Sem ser para parte nenhuma, Infinito, Universo, Meta sem meta, Que importa, Deixa-me tirar a gravata, E desabotuar o colarinho, Não se pode ter muita energia, Com a civilização, A roda do pescoço, Agora sim, Agora sim, Partamos, Partamos, Vamos lá pra frente, Numa grande marcha, Oflambou todas as cidades da Europa, Numa grande marcha, Guerreira, Indústria, Comércio e ócio, Numa grande corrida, Numa grande subida, Numa grande descida, Estrondeando, Pulando, E tudo pulando comigo, Salto a saudar-te, Berro a saudar-te, Desencandeio-me a saudar-te, Aos pinotes, Aos pinos, Aos guinos, Por isso, É a ti que endereço, É a ti que endereço, Os meus versos saltos, Meus versos pulos, Meus versos espasmos, Os meus versos ataques histéricos, Os meus versos, Que arrastam o carro, Dos meus nervos, Aos trambolhões, Aos trambolhões me inspiro, Mal podendo respirar, Ter-me de pé, Eu me exalto, E os meus versos, São eu não poder estourar, De viver, Abram-me todas as janelas, Arranquem-me todas as portas, Puxem a casa toda, Para cima de mim, Eu quero viver, Em liberdade no ar, Eu quero ter gestos, Fora do meu corpo, Eu quero correr, Como a chuva, Pelas paredes abaixo, Eu quero ser pisado, Nas estradas largas, Como as pedras, Eu quero ir, Como as coisas pesadas, Para o fundo dos mares, Com uma voluptuosidade, Que já está longe de mim, Eu não quero fechos nas portas, Eu não quero fechaduras nos cofres, Eu quero, Eu quero intercalar-me, E miscuir-me, Ser levado, Eu quero que me façam, Pertença doida, De qualquer outro, Que me despejem dos caixotes, Que me atirem aos mares, Que me vão buscar a casa, Com fins obscenos, Só para não estar sempre aqui, Sentado e quieto, Só para não estar, Simplesmente escrevendo, Estes versos, Eu não quero intervalos no mundo, Eu quero a contiguidade, Penetrada e material dos objetos, Eu quero que os corpos físicos, Sejam um dos outros, Como as almas, Não só dinamicamente, Mas estaticamente, Também, Eu quero voar, Eu quero voar e cair de muito alto, Ser arrameaçado como uma granada, Ir parar a, Ser levado até, Abstrato auge do fim de mim, E de tudo, Clímax a ferro e motores, Escadaria pela velocidade acima, Sem degraus, Bomba hidráulica, Desancorando minhas entranhas sentidas, Ponham-me grilhetas, Só para eu as partir com os dentes, E que os dentes sangrem, Cozo masoquista espasmódico, A sangue da vida, Os marinheiros, Levaram-me preso, As mãos, Apertaram-me no escuro, Eu morri temporariamente, De senti-lo, Seguiu-se a minha alma, A lamber o chão do cárcere privado, E a cega rega das impossibilidades, Contornando o meu assinte, Pula, Pula, Salta, Toma o freio nos dentes, Pega-se o ferro em brasa, Das minhas ânsias inquietas, Paradeiro indeciso, Do meu destino a motores, He calls Walt, Porta pra tudo, Ponte pra tudo, Estrada pra tudo, Tua alma omnívora, Tua alma ave, Peixe, Fera, Homem e mulher, Tua alma os dois, Onde estão dois, Tua alma um, Que são dois, Quando dois são um, Tua alma seta, Raio, Espaço, Amplexo, Nexo, Sexo, Texas, Carolina, New York, Brooklyn Ferry a tarde, Brooklyn Ferry das idas e dos regressos, Libertad, Democracia, Século XX ao longe, Pum, 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 Tu, O que eras? Tu, O que vias? Tu, O que ouvias? O sujeito, O objeto, O ativo e o passivo, Aqui e ali, Em toda parte, Tu, Círculo fechando todas as possibilidades de sentir, Marco miliário de todas as coisas que podem ser, Deus termo de todos os objetos, Que se imaginem e és tu, Tu hora, Tu minuto, Tu segundo, Tu intercalado, Liberto, Desfraudado, Ido, Intercalamento, Libertação, Ida, Desfraudamento, Tu intercalador, Libertador, Desfraudador, Remetente, Carimbo em todas as cartas, Nome em todos os endereços, Mercadoria entregue, Devolvida, Seguindo, Comboio de sensações, Alma, Quilômetros, A hora, A hora, O minuto, O segundo, Pum! Agora, Eu estou quase na morte, E vejo tudo já claro, Grande libertador, Eu volto submisso a ti, Sem dúvida, Teve um fim a minha personalidade, Sem dúvida, Porque se exprimiu, Quis dizer qualquer coisa, Mas hoje, Olhando para trás, Só uma ânsia me fica, Não ter tido a tua calma, Superior a ti próprio, A tua libertação, Constelada de noite, Infinita, Não tive, talvez, Missão alguma na terra, Eia, Eia que eu vou chamar, Ao privilégio, Ruidoso, Ensurdecedor de saudar-te, Todo formilhamento humano do universo, Todos os modos, De todas as emoções, Todos os feitiços, De todos os pensamentos, Todas as rodas, Todos os volantes, Todos os êmbolos da alma, Eia que eu grito, E num cortejo de mim até ti, Estardalhaçam, Como uma algaravia metafísica e real, Com um chinfrim de coisas, Passado por dentro, Sem nexo, Ave, Salve, Viva, Ó grande bastardo de Apolo, Amante impotente e fogoso, Das nove musas e das graças, Funicular do Olimpo até nós, E de nós ao Olimpo. Olimpo até nós, Tchau, Tchau,